E aí, caras dentro do grupo, estou aqui com o Shire PT Brasil Português, tá? Olha, nós estamos falando mais do Shire, porque... Quando eu estava tendo um tempo para as comissões, mano... ...e... 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 Com... ...e... 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 하... ...o... ...which... ...có pit... ...e... 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 ...a... ... pc... ...e... Tem pra cento dimensões. Tá? Tanto que faz. Acho que é uma coisa muito bom. Fazer duas dimensões. É, duas dimensões. Ao mesmo tempo e fazer. Tem que fazer, tem que ser. Acho que tava rápido. Tanto dispensário. Tanto que eu gosto de fazer. Tanto que faço. Tanto que faço. Tanto que faço. Tanto que faço. E um ac Flame�이 2006. Tanto novo. Tanto que faço? E temos uma iração جutada? Tanto que tudo dumba. Atinal. Mas pinc Eu trompassi. A trompassi. Tanto que de fato é um acima. Dem切ido a Bra confirmar aqui. Tantoco. E o 6. Geraldo. Lá. 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 Nós vamos encontrar. Metrol. Metrol. Lá. Lembra. É verdade. É verdade. A naranja. Anja. Eu existo. Es Nagel. e eu tenho um combo super clica e eu vou pegar os 4x e eu vou pegar o um aque e eu vou pegar aqui e eu vou pegar os 2x e eu vou pegar o 5x e eu vou pegar o 3x Aqui... Agora, eu já vi o trabalho de um trabalho. Mas... O trabalho de um trabalho. E... O... O que você já viu? Eu já vi o trabalho. Agora, eu já vi o trabalho. Não, é só a pessoa. Não tem uma alça... Nossa, sorte. Pode ter que ir. Não tá chique, mas... Essa situação já vai ser assim. Já vai ser assim. Já vai ser assim. Já tem 100% de sons que estão aqui no jogo. Mas é um... A gente já vai enxergar isso, só pequeno, já vai A gente só que não sai. Nan tan... Nan tan tan tan. A gente não tem pra fazer isso e não tiver. É isso aqui. Não se posso... Desculpa, mas não tem se deem lá. Acho que eu vou perder o processo de botan, O que é o que é o que é o que é o que é? Não morreu. Não morreu. Não morreu. Mas antes de... Ninguém tem certeza. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí ...dentro de 3-2 com 05-4 tem... ...um só vou fazer de ter um ano que vem só.. ...e... quatro. ...uma coisa assim, só... ...o cadar o trabalho de que é fácil. ...mai cair o trabalho. oh 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 eu achei que estava lá o meu carro também Vamos parar. Isso. Reset e... Já existia javali. Só o limite no começo do vídeo não vai mostrar nem o vídeo depois. Mas é porque... Sabe? Só pensei... Enquanto percebi... Etax, tá? Etax. Vou ver... Sempre usa... As potências. Um mago. Esse mago é empacalho. É empacalho. De novo. Peguei, peguei, peguei. Esses azuis aqui, olha... Som... É... Marple... Secai... Peraí... Kink... 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 Sviva Desire... Eu... Sviva Desire... Ui... É... Eu quero ir mais rápido, porque eu não quero perder os caras não. Nossa senhora, nossa cara, oh, fitness, deve ser o cara, hein. Vamos ver, bachada de cara. Será que agora você tem regras de javalinho? Poxa, só tem coisa que luta aqui, pra mim? Ah, isso é bom. Tem que ser bom pra mim, pessoal, o que é? Porque eu não tenho dinheiro. Poxa, tem medo. Oito, nove. Vamos ver aqui. Vocês podem ficar no zero. O zero do 34, onde tem muito na infinita. Tá? Não há tudo isso aqui. Onde só tem números. Por mais, porque parece no arco. Pessoal é... Pessoal, vou aproveitar nesse vídeo. Vou mostrar uma coisinha, minha outra patada. Tá, pessoal? Vou passar mais um pouquinho. Meus vídeos são muito compridos, porém... Muito informativo. Não tô falando que os outros sinais não é informativo. É muito informativo. Mas eu sou cara, tá? Isso aqui é fácil, tá? Chato de luta. E valeu! E dá uma curtida aqui embaixo, tá? E... Eu vou passar. Eu vou passar.